Sou forroceiro pegador, forroceiro pegador Forroça é conhecido, forroceiro pegador Forroceiro pegador, forroceiro pegador Forroça é conhecido, forroceiro pegador Escuta a música da Vigador e menino O telefone é forroceiro pegador E quando chego no forró Começa o desmantelo, a mulherada tudo grita Chegou o raparigueiro, gostando do meu estilo E sabe que eu sou forroceiro Mulherada tudo doida pra cair no desmantelo E chega pra cá, não é mole não A minha pega desce curado, não vai esquecer não Chega pra cá, que a parra começou Eu tô no meio do desmantelo, sou forroceiro pegador Forroceiro pegador, forroceiro pegador Forroça é conhecido, forroceiro pegador Forroceiro pegador, forroceiro pegador Forroceiro conhecido, forroceiro pegador E quando chego no forró, começa o desmantelo A mulherada tudo grita, chegou o raparigueiro Gostando do meu estilo e sabe que eu sou forroceiro Mulherada tudo doida pra cair no desmantelo Chega pra cá, não é mole não A minha pega desce curado, não vai esquecer não Chega pra cá, a parra começou Eu tô no meio do desmantelo, forroceiro pegador Forroceiro pegador Eu tô no meio do desmantelo, forroceiro pegador Forroceiro pegador, forroceiro pegador Eu tô no meio do desmantelo, forroceiro pegador Eu tô no meio do desmantelo, forroceiro pegador Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Grava aí, Casubi Para meu patrão Jardim Gessa, me jogou pra fera, menino Olha, chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tomo cana, tomo uísque, só pra estar se pôr assim Quem vai beber comigo, joga a mão e grita aí Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tomo cana, tomo uísque, só pra estar se pôr assim Quem vai beber comigo, joga a mão e grita aí Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão Quem vai beber, tá é aqui Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui Olha, chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tomo cana, tomo uísque, só pra estar se pôr assim Quem vai beber comigo, joga a mão e grita aí Chegou o fim de semana e eu tô doido pra curtir Tô na zoeira, tô nem aí Tomo cana, tomo uísque, só pra estar se pôr assim Quem vai beber comigo, joga a mão e grita aí Quem vai beber, quem vai beber, quem vai beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, quem quer beber, levanta a mão e grita aí Quem vai beber, tá é aqui É show papai, só a partida do Sinavinho cantou Bora meu parceiro, a gente tá tanto junto irmão Patrick, bolado, faridão, é show A TV Beleza Stop, o parceiro já, já, já tá com a conta com ele Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um atleta e se organizar Todo mundo pega, vambora combinar Tu vai naquela ali que eu vou nessa aqui ficar Eu pego ela, e tu pega amiga dela, eu pego ela E tu pega amiga dela, eu pego ela Tá tudo combinado, a parada é essa Eu pego ela, e tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada vai ser Olha tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um atleta e se organizar Todo mundo pega, vambora combinar Tu vai naquela ali que eu vou nessa aqui ficar Tá vendo ali parceiro, duas gatinhas Já tô imaginando, vai rolar um atleta e se organizar Todo mundo pega, vambora combinar Tu vai naquela ali que eu vou nessa aqui ficar Eu pego ela, e tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu pega amiga dela Eu pego ela, e tu pega amiga dela Tá tudo combinado, a parada é essa Para o meu parceiro, a minha pessoa Para e dar uma lança, show mim Fernandinho Lopes Para e não dar um lés Da reta, moça, show mim Da reta, do barzinho A minha força, show mim Só pega a merda e tudo o seu Tá vendo, cantando Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Ei, ei, sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Onde tem vaquejada, eu sempre tô no meio A mulherada grita, chegou o vaqueiro rei Do meu cavalo alazão, ele já me montei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Eu digo ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Ei, ei, eu sou o vaqueiro rei Eu já perdi as contas dos todos que derrubei Papalé Galás, tá com ele Vai ter o passeio de Gajá Atene menos a sorte, é só O Jaguacruz, é do Jaguareme A boca que desce o jatrista, é só Patrick Morado, vai, não é só Adriano Tatu, tá comigo, é só É só Ela me fez comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Dançar de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixa, não deixa, não deixa Largar o meu chapéu pra usar Já é meu Deus do céu Não deixa, não deixa Deixa de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixa, não deixa Largar o meu chapéu pra usar Já é meu Deus do céu Não deixa, não tem amor que vale isso não Ela me fez vender meu gado Pra morar no condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei, falei o que o coração sente Vai pro inferno com seu amor Dançar de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixa, não Não deixa, não Largar o meu chapéu pra usar Já é meu Deus do céu Não deixa, não Não deixa, não Dançar de ser pião, ouvir modão, meu violão Não deixa, não Não deixa, não Largar o meu chapéu pra usar Já é meu Deus do céu Não deixa, não Não tem amor que vale isso não O Boteiro é rodo e rabelo, menino Agora meu patrão já saiu, isso é só Juscelano, CTE, Sura Gravou aí, Cajuíde Agora meu patrão, Pabalega, nós saiu A TV Beleza, só tá comigo, meu patrão já saiu Patrick, o moral do Paredão Adianta, não é só É que o Jogari, mamãe, que vai ser da vida, eu sou Seu dono, Toba, passa o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perdi a noção Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Agora meu patrão já saiu, comece lá Pouco, CTE, Plex, CTE Que boco, que não terá sumido a nossa relação E sempre se assar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Olhou pro patrão, meu ego engoliu Meu coração, e ela foi embora com toda razão E nesse bar, hoje tô bebendo Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono, Toba, passa o sonho Eu vou ligar pra ela, ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perdi a noção Eu vou ligar pra ela, vou abrir meu coração Seu dono, Toba, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser Eu vou morrer de saudade Se ela disser que não Eu vou ligar nesse bar Até curar meu coração Olha que boco, que não terá sumido a nossa relação E sempre se assar o dono da situação E dessa vez, eu estou sofrendo Olhou pro patrão, meu ego engoliu Meu coração, e ela foi embora com toda razão E nesse bar, hoje tô bebendo Mas quer saber, eu vou ligar pra ela Seu dono, Toba, passa o sonho Eu vou ligar pra ela e ela tem que me ouvir Já tô embriagado, já perdi a noção Eu vou ligar pra ela e vou abrir meu coração Seu dono, Toba, traz mais um aí Se ela não voltar, o que vai ser Eu vou morrer de saudade Se ela disser que não Eu vou ficar desse bar Até curar meu coração Grava aí, Cássio Bíblico Olha meu patrão, Jardim Ronde, Rabelho, vamo da fera, menino Céssia, Céssia, Lombê Justi, Lão, Cedês Black, Cedê, Louto, Cedê Paredão de Arras Arroto do Paredão Paredão, Casa Grande, é de Chaguarim Salve, vindo pro Bicidade Russa O outro nome dele é Louto, Cedês Black, Cedê Salve, vindo pro Bicidade Russa Tô bem estourado, hein Agora meu parceiro, Jessé Mix Eu sou velho de chão, papai Desculpe ver aqui desse rei Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem da hora da novela que a senhora gosta Mas são as três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse rei E eu quero lá mais falar que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me ter sopa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me ter sopa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Que Deus pintou e jogou fora o canção Desculpe ver aqui desse rei Me perdoe o traje de maloqueiro De camisa larga e boné pra trás Vem da hora da novela que a senhora gosta Mas são as três dias que eu não durmo direito Sua filha me deixou desse jeito E eu quero lá mais falar que a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar o não pra casa Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me ter sopa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar a sua filha Vai me ter sopa na ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixa eu namorar Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha Vai me desculpando a ousadia, essa menina é um desenho no céu E Deus me duro, eu não foro, eu não sei Para meu parceiro, ela solta, com bem menino Perda de moça, sou, falei não na WS Carreta, moça, pro, pra minha parceiro, sou, menino Tô ganhando a canção, você dá, vem cantando Carreta, tô, bode, estou, acolhendo, justo se não cede Trava aí, Carlinhos Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de virula, swinga de genome Tem que ter swing pro seu ruzero dançar Tem que ter balanço pras moda copiar Eu botei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de virula, swinga de genome Tem que ter swing pro seu ruzero dançar Tem que ter balanço pras moda copiar Eu toco forró do jeito que Luís eu sou Forró tem que ser peduro, que o povo confirmou Eu toco forró do jeito que Luís eu sou Forró tem que ser peduro, que o povo confirmou Bora, meu patrão, já sabe que você é show, menino Adriano Tatu Patrimonial de Paredão É show Bora, meu patrão, já, já Olha aqui, eu botei uma banda pra tocar Precisa de virula, swinga de genome Tem que ter swing pro seu ruzero dançar Tem que ter balanço pras moda copiar Eu botei uma banda pra tocar forró de homem Não precisa de virula, swinga de genome Tem que ter swing pro seu ruzero dançar Tem que ter balanço pras moda copiar Eu toco forró do jeito que Luís eu sou Forró tem que ser peduro, que o povo confirmou Eu toco forró do jeito que Luís eu sou Forró tem que ser peduro, que o povo confirmou Para o meu parceiro é relação Ferna de moto, paridão esturado Parreirão da blouse Carreta moça flu Carreta moça flu Carreta do bote Paro do parirão Parreirão de acesso E tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo Mas tem muitos pinhos para trabalhar Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer Sua mãe me xinga Mas eu te amo demais, menina Me chamou de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Me chamou de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Tá difícil pra mim, amor Me ajuda a superar O nosso amor é lindo, mas tem muitos pinhos para atrapalhar Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Me chamou de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Me chamou de vagabundo porque no meu mundo eu quero só nós dois Nós vamos se amar, viver momentos bons sem pensar no depois Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, mas eu te amo demais, menina Pra lá militar, sua mãe me xinga, foi só ciú, não te amo demais, menina Seu pai não quer, sua mãe me xinga, foi só ciú, não te amo demais, menina Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Faz rabitão, tão Cumbumbum no chão faz rabitão, tão, tão Cumbumbum no chão faz rabitão, tão, tão Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenata Só pra te ver dançar pelada Faz rabir tão, tão Com o bumbum no chão faz rabir tão, tão, tão Com o bumbum no chão faz rabir tão, tão Com o bumbum no chão faz rabir tão, tão, tão Com o bumbum no chão faz rabir tão, tão, tão Toma um bom noção, faz rapidão, tão Toma um bom noção, faz rapidão, tão, tão Toma um bom noção Isso é partida do centro da rica, é bom, menino A banda que vai estourar nos farinas, é show Grava aí pra juiz Vou ser do black CD, é show O celular do CD, menino, moral, é show Bota bem, não, não tá fera, menino Bora, meu patrão, Jardim É estourado Caminhão poste do sul